Eu acho que tem um número grande de caras já contrários. E olha, outra coisa que a nossa bancada podia fazer, que eu achava bom, Vali, era apresentar uma PEC estipulando um mandato de 10 anos no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa justa. Eu defendo essa tese. O deputado tem 4 anos de mandato, o senador tem 8 anos. O Supremo é 10. Imagina esse André Mendonça ficar 30 anos no Supremo. Pô, pelo amor de Deus. Ninguém merece. Nenhum país merece isso. Então eu acho que ter um mandato eu acho que é um bom momento pra discutir o mandato do juiz antes de aprovar ou não aprovar o André Mendonça. E aí 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 E aí